6 de outubro de 2021, quase um ano da eleição para 2022 e o governador Flavidino mandou dois recados logo nas primeiras horas desta quarta-feira. Logo no início da manhã, uma operação da Polícia Civil e do GAECO, do Ministério Público, foram bater nas portas das empresas do deputado federal Josimar de Maranhãozinho e da prefeita Josinha Cunha, prefeita de Zé Doca, Josinha Cunha, que é irmã do deputado federal Josimar de Maranhãozinho. A operação da Polícia Civil investiga fraudes em processos licitatórios em mais de 13 prefeituras espalhadas por todo o Maranhão. Coincidente mesmo, coincidentemente, na mesma hora, por volta de 7 horas e 24 minutos, o governador Flavidino anunciou, pelo seu Twitter, a nomeação de Sebastião Madeira para o cargo de diretor-presidente da GASMAR. Exatamente, Sebastião Madeira, ex-prefeito de Imperatriz. E aí você pode estar se perguntando, mas quais foram os recados que foram dados pelo governador Flavidino? Vamos lembrar os fatos. Josimar de Maranhãozinho, na semana passada, anunciou sua pré-candidatura ao governo do Maranhão. E muito mais do que isso, começou a fazer críticas ao governador Flavidino. Inclusive, sobre o fato em que 400 mil entraram na linha da pobreza no governo Flavidino. Josimar de Maranhãozinho, recentemente, fez um grande ato reunindo vereadores para, mais uma vez, reforçar sua pré-candidatura. Pré-candidato ao governo do Maranhão, crítico de Flavidino, Josimar de Maranhãozinho ainda mantém uma secretaria, a Secretaria de Agricultura, a qual tem o seu indicado, Sérgio Delmiro, no comando. Do outro lado, Flavidino mandou o recado. Sebastião Madeira, aliado de Carlos Brandão, agora é membro do governo. E olha que Madeira fez duras críticas, em 2017 e 2018, ao governador do Maranhão. Mas o recado está bem dado. Quem não é aliado, vai sentir a força do Estado do Maranhão. Vai sentir o rugir do Palácio dos Leões. Agora, quem é aliado, vai sentir as benesses. Vai ter os prazeres que o poder e o Palácio dos Leões podem oferecer. O recado vai muito mais do que para a classe política. O recado vai, de uma forma geral, para todo o Maranhão. Flavidino quer deixar claro que ele ainda tem controle total da situação. Os dois fatos que acontecem hoje, um para alertar aqueles possíveis adversários em 2022, e o outro, para amansar o ego e até mesmo enaltecer aqueles que estão com o Flavidino, servem para deixar bem claro e posicionar como é que vai ser 2022. Se quiser ser adversário do Flavidino, que enfrente até o final de 2022, dezembro de 2022, que seja Flavidino ou seja Carlos Brandão, ainda vão estar no poder. Agora, quem quiser estar ao lado deles, pode ter um benefício. Inclusive, ter as benesses de ficar mais quatro anos como aliado do Palácio dos Leões. O recado foi dado. Flavidino já disse qual será seu comportamento daqui para frente. Para mais informações e análises, acesse diegoemi.com. Flavidino